Música Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio e nós estamos em mais um GRIPESASQUIDO Que é o programa do gatilho, gatilho da madrugada Ih, mano, eu consegui subir com o larga aqui em cima Só que eu tô com muito medinho Vai dar merda isso aqui, vai dar uma merda do caralho Ela tá no turno 16 essa porra E eu tenho até o 20 pra resolver isso Ai não, mano, não vai dar certo, não vai dar certo Caralho, mano, nossa, o cara tá vindo da ponte, mano Eu tenho que fazer todas essas coisas ao mesmo tempo, mano Eu fico focando muito num canto só Vai, mano, passa o turno logo, vai Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vai Ele destruiu tudo ali, que isso? Beleza, 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 não me deixa triste, vai Nossa vez de novo, beleza, vamos ganhar essa batalha, por favor Mano, a gente tem um limite aqui nessa porra, mano, caralho Vou pegar o largo Porra, eu podia ter descido aqui antes E não desci Eu não acredito, mano, que eu podia ter dado a volta aqui e não dei Ai, vocês entenderam o que eu fiz? Eu fiz uma merda do caralho no começo da batalha Eita porra, volta Caralho, que merda Foda, foda-se o turno então, já era, acabou Vou pegar a menininha que anda pra caralho Eu vou trazer ela pra cá, mano, Alissa Vem, Alissa Faz alguma coisa Mano, eu tô muito fudido Nossa, mano Caralho, mas ela anda muito, ainda bem Vamos lá Ela ainda pode dar mais um gás Mas ela anda pra caralho ainda Só não posso atravessar aquela porta ali Beleza Só não pode andar Não pode andar aqui, ó Senão vai dar merda Largo, vai se curar Não, porra, largo O que você tá fazendo, seu maluco? Aperta o botão errado Nossa senhora Que cura Aí, ó Eu queria muito subir aqui o negócio ali, mano Será que eu consigo subir esse tanque daqui, mano? Eu queria muito subir esse tanque daqui Caralho Vou quebrar esse tanque daqui, mano Vou quebrar esse tanque daqui Vou quebrar esse tanque daqui Tá tudo feito Vai Isso, filho da puta O que eu não visto antes? O cara idiota mesmo, né? Vai de novo Errei, errei Agora eu errei essa merda A médica vai ter que subir esse negócio aí Vai carregar essas balas Rear guard, yeah Vambora Sobe aí, filha Pelo amor de Deus Sobe aí Que isso vai ajudar essa menina A fazer alguma coisa A vida dela Aqui Passa o turno Ah, acabou o fase Caralho Não mata ninguém não Pelo amor de Deus Isso, morreu Otário De novo Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Passa o furto Não Seu otário Pra caralho Agora vai passar o turno Vai Vambora Meu Deus Por que Que sofrimento Que caralho A batalha é muito intensa Olha que bagulho Foda Meu turno Meu turno Desce Vou pra cá Vou tentar pegar o trenzinho Que eu não sei onde está Tá aqui o trenzinho Trenzinho Deixa eu ver se eu consigo destruir aquela ponte daqui agora Caralho Caralho Que merda Que merda Espera aí Mata ele Por favor Pode matar aqui ó Filha da puta Abaixou Eu não acredito que ele fez isso Eu não acredito que você Mano Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou quebrar a ponte Priorizar Priorizar a ponte Desculpa Isso caralho Eu quero ver alguém mais chegar nessa porra Caralho Caralho Vou pegar o trenzinho Vou fugir Caralho Caralho Eu não fiz isso antes Agora o lag vai voltar aqui pro trem Volta pro trem Filho da puta Volta pro trem Porque senão você tá fudido Beleza Caralho Caralho Eu não fiz isso antes Mano Sou um idiota Beleza Vamos ver o que a gente pode fazer O sniper aqui É porque o negócio tá fudido Maluco Não Pera aí Pera aí Que eu vou te matar aqui Vai da frente Seu merda Beleza Agora eu vou pegar o que Eu vou tentar O cara vai dar o tal da ponte Vai Por favor Não erra não Não erra não Filho da puta Não erra não Senão a gente vai ficar fudido nessa merda Ai não Não acerta mais agora Não quer mais acertar os tanques Filho da puta Mano Que batalha infernal Falta dois turnos Como é que você fez isso em dois turnos Acabou A gente vai perder Mano Vou tentar te fazer um milagre aqui Ai meu pai Ó Tão três turnos pra acabar Meu turno agora Tá vendo ó Que merda Vou terminar a fase aqui Porra Tem que terminar a fase Não vai dar Caralho mano Atira logo nessa porra Explode e acaba esse turno maldito logo Vai Filho da puta Você é um babaca Meu Deus Meu Deus A gente não vai conseguir Depois desse tempo todo Eu não acredito Vamos lá Mano Vou pegar você né Você que vai fazer aqui Vamos logo Com essa porra Foda Porra mano Eu sou um fudido Caralho mano Vai lá Faz alguma coisa Sobra essa porra aí Você pode atacar todo dia E não sentir aquela coisa Você está terminando Você está terminando Espera aí Entra aqui Eu posso fazer muitos movimentos Damos essa merda Damos essa merda Damos essa merda Beleza Beleza Vamos lá Largo Isso A gente vai conseguir quebrar essa porra Isso Vamos de novo Vai explodir Isso Explodiu Ok E agora Caralho Que merda Eu vou subir com o tanque Foda-se Eu vou subir com o tanque Porra mano Que merda Olha que merda de tanque Olha que merda de tanque Caralho Caralho É muito complicado Olha o gatinho Que eu gastei Para o tom Eu vou subir Dessa por uma vez Caralho Beleza 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 Então eu não estou pelo largo Mas acho que vai ter jeito Caralho 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 Agora vai foder Vai foder tudo Aqui Vai Spod Caralho Agora meu sniper Meu sniper Que é um homem agora Beleza 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 Passa o turno Passa o turno de novo Vou atirar na cabeça desse filho da puta Não erra Pelo amor de Deus Isso Beleza Agora eu vou correr para cá Caralho Caralho Ele dá um morteiro Bem no meio desse filho da puta Morre todo mundo Isso Tem mais bala de sniper? Tem mais uma balinha então Caralho Tá lá na puta que pariu Toma Se fodeu Caralho Tá tendo uma virada? Vai ter uma virada? Nos penúltimo turno? Pelo amor de Deus Me ajuda Me ajuda a vencer Alguém que anda pra caralho Pra chegar ali agora Ah o mega-tear O mega-tear aqui na lista Tá quase Se fodeu Aqui Olha só Você consegue Andou pouco aqui Pra economizar Atravessar a ponte Atravessar aqui Vai pegar a base Vai pegar a base Vai aqui Meu Deus Dos caras Não Pera aí Pera aí Pera aí Tente conseguir Você tem que conseguir Você tem que conseguir E agora Pera aí Pera aí Mano A gente fez Objetivos Não vou terminar o turno Fazer o que? Cara Ele vai matar a menina Não vai? Não tem mais o que fazer Não me deixa O país Filha da puta Caralho Agora ele vai dar ré Ele vai matar a menina Ai Não mata ela não Por favor Não mata ela não Caralho Não 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 Pera aí 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 Vai tá dando trabalho Demais Vai metralhar Ela Final turn Pera aí Objetivos Não morre não Cadê a bomba? Olha a bomba ali Porra É isso? O que eu tinha se feito? Caralho A gente vencemos A gente vencemos Porra puta Eu quase morri à toa Mano Caralho A gente venceu essa merda Eu não acredito O que? O que? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vibrações detectadas? É a briga! É colapso! Invincible! Invincible! Olha aí Que verda Se fode Esse otário Vai nadar Com os feixes Isso é fosta! Caralho maluco! Meu Deus! Venceu essa batalha! Caralho que batalha demorada! Eu pensei que eu não ia conseguir mano! Eu pensei que eu não ia conseguir, mas a gente conseguiu! Puta que pariu, me dá esse dinheiro aqui mano! Eu ganhei uma medalha mano, eu ganhei uma medalha! Caralho! Cadê? Lieutenant Welkin Gunther, step forward. Em honor of your manifold accomplishments, você esteja aqui por causa dessa honra. Highness, é uma honra! Além disso, para a sua equipe exemplar na batalha final, essa honra royal. Obrigado, sua Highness. Que faminto novo! Que faminto novo! May your allegiance to God stand firm, evermore. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Obrigado.